Oi gente, tá no ar mais um Contragolpe comentando os comentários. E no programa de hoje eu quero comentar com vocês algumas coisas que surgiram na internet com relação aos episódios indignantes de violência contra a mulher que o Brasil testemunhou na última semana. O Brasil, que é o país campeão de feminicídios, assistiu após o escândalo envolvendo o DJ Ives a violência contra a sua mulher diante da criança e o episódio no Rio Grande do Norte em que o policial espanca a mulher na rua, assistiu também as denúncias sucessivas de abuso e violência sexual dentro do consultório do médico do cirurgião plástico Klaus, aqui na cidade de Porto Alegre. Nós sabemos, e o nosso testemunho é de que cada mulher que denuncia encoraja outras mulheres a denunciar. Esse não é o primeiro caso. Quando uma mulher reúne forças para enfrentar um criminoso dessa natureza, aí ela desperta a consciência de outras mulheres. Vamos ver um pouquinho dos comentários que rolaram nessa semana sobre esse tema e outros temas relacionados à violência contra as mulheres. Vamos aos comentários? O Everson Cabral pergunta, cadê o irmão ou o pai dela? Não tem homem nessa família? Olha até onde eu sei, não é sobre os homens da família dela e o homem com quem ela se relaciona deveria respeitá-la independente dos homens da família dela. Só isso, Everson, só isso que nós exigimos. Quero só ver o que todos vão dizer quando eles voltarem, quando ela disser, tô com saudade, dá sentadinha. Ele tem uma bola de cristal que fala sobre relacionamentos futuros e acha, provavelmente, que ela tá apanhando e tá gostando, né? O Edinho diz, já deu, ela só quer palco, porque, claro, né? Edinho, ser violentada na frente da criança é um palco, é um picadeiro, por um boiaço, né? Que acha que mulher quer aparecer diante da violência, não é verdade? O outro diz, acho que tem dinheiro na jogada. Deve ser daquele tipo que acha que a mulher que ganha 120 reais de pensão tá gastando dinheiro com homem, né? Deve ser, só pode. Olha, olha o Sandro, o Sandro diz, quem nunca errou catira a primeira pedra, todo mundo merece uma segunda chance. Ô, Sandro, tô querendo ver quando tu compartilhar aquela coisa bandido bom é bandido morto na tua timeline, se tu vai continuar pensando. A gente que não é punitivista defende que as pessoas cumpram as suas penas, aprendam, tenham relação com a sociedade e tenham, sim, uma segunda chance. Só acho engraçado que vocês que defendem tortura, que defendem violência, que defendem que a saída pros problemas é a violência, que quando vocês assistem um homem batendo numa mulher, aí vocês apelam pra segunda chance. Vocês só querem segunda chance quando é sobre a turminha patotinha de vocês, não é isso? Essas mulheres não têm marido, não têm irmão, alguém pra dar uma surra nele. Olha, essas mulheres precisam que o Estado opuna, que o Conselho Regional de Medicina opuna. Essas mulheres precisam crer que o Estado vai acreditar nelas, que o delegado, quando a acolher, não vai fazer a pergunta, Ah, eu não entendo por que não denunciou antes, como diz um comentário aqui do lado. A gente precisa, as mulheres precisam acreditar que o Estado vai acolher a sua dor, a dor de ter entregado, de ter confiado num abusador, a vergonha de ter imaginado, por que eu não saio correndo na hora, como dizem os relatos de várias mulheres, né? O medo de não ser acreditada. É por isso que não cabe a ti julgar a mulher que não denunciou. Cabe a ti, que é homem, lutar pra que as mulheres não sejam violentadas. Combater a cultura do estupro, a daquela do cara que bebe e acha graça que a mulher bebeu e violenta ela sexualmente. A do teu companheiro que manda foto da mulher sem autorização. Essa cultura da violência sexual contra as mulheres, tu pode nos ajudar a combater. Faz isso, querido. Não gasta o teu tempo dizendo que essas mulheres vítimas da violência deveriam ou não ter feito. A Raquel diz, Raquel, que o dia que a mulher revidar na hora, põe fim à violência. Muitas mulheres revidam na hora. Essa não é uma luta individual, querida Raquel. Essa é uma luta coletiva. O que nós temos é, enquanto sociedade, pactuarmos que não aceitamos a violência contra a mulher. Então nós precisamos entender essa violência, que é consequência do machismo, como um elemento que estrutura as relações na sociedade brasileira. E sim, precisamos enfrentá-la individualmente, mas precisamos saber que esse é um sonho e um objetivo que deve ser coletivo. Como vocês viram, ainda temos muito para discutir no nosso país sobre violência contra a mulher. Se na semana passada nós dizíamos que em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, nessa semana nós precisamos dizer que cada vítima de violência sexual ou de abuso deve ser acolhida pela sociedade e não julgada. Que as vítimas não são culpadas pela violência que sofrem. Que nós precisamos enfrentar essas violências individualmente, sim. Mas que nós só deixaremos de ser um dos países que mais vitima mulheres sexualmente, em que mais os feminicídios acontecem, quando nós, enquanto país, decidirmos enfrentar de frente a violência contra as mulheres. Nós somos um país misógino. Nós somos um país com um presidente que odeia as mulheres e que repetidamente utiliza da violência política de gênero para enfrentar essas mulheres. Nós precisamos compreender que todas essas violências se encontram. Que para enfrentar a cultura do estupro, para enfrentar o abuso e a violência sexual, para enfrentar a violência doméstica, o Brasil precisa deixar de ser um país que odeia mulheres e precisa ser um país verdadeiramente das mulheres. Esse é o Contra Golpe de hoje. Siga as redes da TV Grabois e se tu gostou, compartilha nas tuas redes. Contra Golpe de hoje. 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 Contra Golpe de hoje.